Brito Júnior segue em destaque na imprensa e dessa vez, por conta das opiniões que ele tem feito sobre A Fazenda, programa que ele apresenta aliás, todo ano, o Brito sempre viraliza nessa época, porque ele vai sempre contar alguma coisa da época que ele apresentava o reality e ele apresentou na verdade, desculpa, ele apresentou A Fazenda e aí, teve um desses vídeos que eu assisti foi o primeiro, teve um desses vídeos que eu assisti em que ele estava falando sobre a Cris Flores e aí ele cita nesse vídeo a ida do César Filho para o SBT, para fazer aquele programa com a Regina Volpato de manhã na emissora e ele fala que esse programa tem tudo para ser um sucesso porque hoje em dia é um programa engessado, onde o César Filho é o principal nome, enquanto as outras ficam retocando a maquiagem Renata Alves Ana Hickman e por aí vai e aí, parece que a Renata ficou sabendo desse vídeo aí vamos às aspas do Brito que inclusive escreve tudo o que ele lê no vídeo ele fica lendo as laudas mas ele falou o seguinte esse apresentador que está na mira do SBT é velho conhecido da casa onde já trabalhou por muitos anos sempre com brilhantismo até ser, digamos assim a força de expressão roubado pela Record sim, a Record ofereceu um contrato maior para ele e o tirou do SBT há oito anos, o César Filho apresenta o Hoje em Dia logo após, Júnior detona as três apresentadoras do programa estou falando dele, do César que atualmente ancora o Hoje em Dia onde carrega o piano praticamente sozinho já que Ana, Tice e Renata gastam mais tempo retocando a maquiagem do que propriamente apresentando o programa que desrespeito com as colegas, né? que desrespeito uma vez que você já trabalhou no universo com essas pessoas não sei se direto ou indireto com a Ana Hickman ele trabalhou e com a Tice também mas com a Renata ele não até então ele não tinha trabalhado olha que nível de desrespeito falar isso do trabalho delas evidente que elas não ficam com o mesmo tempo de tela que o César Filho que acaba sendo o âncora do programa mas é evidente também que o problema ali está muito na direção do Hoje em Dia Hoje em Dia virou uma grandissíssima porcaria o Leão, desculpa falar mas virou uma grande porcaria hoje em dia porque o programa o programa é totalmente engessado cada passo ali é cronometrado perdeu-se a naturalidade da estreia do formato porque antes eles andavam pelo ambiente havia uma interação havia uma como é que fala? era tudo tipo muito lifestyle sabe assim você não tinha o TP ou norteando o que eles tinham que fazer lembrava muito o encontro que é hoje o encontro tem essa pegada tem o roteiro tem o TP mas ele é mais solto você percebe que é um programa mais solto hoje em dia é totalmente roteirizado tudo é falado agora vamos para mais um episódio do viajei no mundo aí entra uma vinheta pois é e lá no Japão é totalmente assim então não tem como ter destaque para as apresentadoras né consegue ser mais chato que o encontro e esse programa foi pelo meu amigo o grande diretor do Vanderlei Vila Nova que não sei aonde está agora acho que não está em revistora nenhum e aí puseram esse diretor burocrata que mudou o programa o programa como você falou ficou um programa roteirizado um programa frio um programa chato a palavra certa é essa né e elas ficaram sim para o programa era um programa para quatro apresentadores né aí virou um programa do César Filho em que elas fazem umas pequenas aparições né então não é culpa delas Ana Rick uma Renata e a Tice que são muito talentosas quando deixam elas fazerem as coisas né uma falta de respeito realmente do Brito e uma falta de de respeito e que combina com despeito né porque você vê que ele 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 valoriza o César Filho que faz o que ele faria né como jornalista e tal e tal e quer dizer elas e por serem mulheres quer dizer como se fosse uma coisa olha realmente perdeu uma grande chance de ficar quieto o Brito Júnior que é um grande repórter hein eu acho ele ótimo como repórter mas perdeu uma chance de ficar quieto pois é e aí no domingo a Renata Alves escreveu um texto no seu Instagram respondendo as críticas tô recebendo muitas mensagens em pedido pra dar uma resposta não vou problematizar polemizar entre o perdão e a raiva fico com aquilo que me dará mais paz tem gente que anda com raiva de tudo e todos e pra isso nem retoque de maquiagem resolve então assim a última frase e pra isso nem retoque de maquiagem resolve ela tá evidentemente respondendo a esse vídeo do Brito Júnior criticando o programa então volto a dizer eu acho que o desrespeito tá na frase em que ele fala das meninas do programa mas a leitura dele sobre hoje em dia eu tendo a concordar porque eu acho que de fato o programa se vir um programa no SBT com a estrutura do hoje em dia mais solto mais leve como era o vem pra cá porque o SBT também tem a mania de botar as coisas não é tirar rápido não dá nem tempo do público acostumar com o produto se o SBT fizer o investimento certo nesse horário e manter tende sim a ser um duro golpe no hoje em dia que sobrevive aí há anos na programação mas é um produto muito, muito, muito quadrado e que foge demais daquilo que o público talvez da televisão espere pra esse horário da manhã por isso que todo mundo fica na Ana Maria porque na Ana Maria você tem uma coisa muito mais solta roteirizada também ou no nosso vou te contar mais fluida ou no vai te contar claro, sem dúvida que é muito mais solto que é aí que tá é porque a Claudete por exemplo o exemplo bom do vai te contar desculpa te interromper mas exemplo ótimo que você citou é o programa que você faz também com a Claudete porque esse programa é o exemplo de formato que o público gosta de ver na televisão exatamente porque a gente se diverte a Claudete é criativa ela vai pra receita ela fala de futebol ela vem pra fofoca quer dizer é isso que o público gosta e a gente sabe agora tem os gênios que de vez em quando eles põem lá em algumas emissoras e que acabam fazendo essa coisa burocrática que infelizmente o Cesar Filho tá apresentando e as meninas com a de Giovana infelizmente mas não é culpa delas desculpa aí exatamente é isso aí aliás fica bom é boa lembrança tá gente o Leão tá ao vivo todo dia no Vou Te Contar a Claudete Troiano todas as manhãs aliás Leão você postou uma foto no seu Instagram no final de semana uma foto de você e a Claudete um tempo atrás achei sensacional aquele registro então quem quiser assistir é na RedeTV que horas começa Leão? às 10h25 acabou o Rony e vão começamos nós Exatamente 10h25 da manhã na RedeTV pela manhã mais uma opção pra você poder acompanhar aí também tá legal? e ver também os comentários do Leão Lobo por lá olha só o Rico Melquia sabe aquele que fez a fazenda e ganhou a fazenda que a Solange falava que era feio ela falava toda vez que ela brigava com ele lá dentro ela falava você é feio eu sou velho e você é feio ela falava um negócio assim né aí tá aí a foto do Rico esse é o Rico ele decidiu fazer algo que tá virando uma tendência em programas de televisão o chá revelação da harmonização dos procedimentos faciais a pessoa vira e mostra o resultado pra câmera e ele fez isso no Domingo Espetacular da Record que mostrou inclusive como ficou o resultado das diversas cirurgias plásticas que ele fez e aí tá o antes e o depois evidentemente o antes eles pegaram uma foto assim absurdamente horrível do Rico e botaram como antes e depois botaram esse depois aqui o que eu já achei esquisito porque se você vai comparar uma foto com a outra tem que ser uma foto em que a pessoa minimamente tá fazendo a mesma cara que ela tá fazendo na outra ou eu tô errado né não tá certíssimo e até porque eu achava ele bonitinho eu não achava ele eu tenho um gosto meio estranho às vezes né mas então me leve como mas eu não 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 eu achei bonitinho eu encontrei ele na festa da Deolande do ano passado achei ele bem bonito e eu não sei da onde que tiraram aquele feio e aí ficou olha não ficou ruim não eu gostei do novo visual achei que tá bom que o nariz ainda tá esquisito porque ainda vai demorar um ano pra ficar normal e tal mas eu gostei do olhinho gostei da sobrancelha gostei de tudo mas eu gostava de antes também entendeu então não sei se precisa porque é um sofrimento tão grande pelo visto ali principalmente o nariz né foi um negócio assim que só de ver a cirurgia já dá pavor né o nariz é complicado porque nossa porque você tem que eles abrem aqui nessa lateral né e aí abre de estampa prega essa coisa aqui em cima e faz o que tem pra fazer aí depois vai e volta com o negócio pro lugar de novo é deixa eu falar uma coisa aqui que é que é uma coisa que é meu comentário primeiro primeira coisa quem tem que ficar feliz é ele bom o resultado é dele ele que assinou o contrato na hora de autorizar que a cirurgia acontecesse tudo foi ele certo então essa é uma questão que tem que agradar primeiro a ele segundo o nosso olhar sobre o antes e depois dele é um olhar que evidentemente eu não sei se o Paulinho tem outras outras montagens aí mas eu acho que ele só tem essa que foi a que de fato a Record colocou no ar é esse aqui é ele no processo pós-cirúrgico e tal não sei o que mas aí tem uma 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 versão que fizeram Paulinho não sei se você vai achar aí agora que é igual essa que você tá vendo aqui agora só que ao invés de dar porque essa montagem que vocês estão vendo foi a Record que fez a Record propositalmente pegou uma foto ruim do Rico e botou a foto ruim e depois botou o Rico depois se botar uma foto bonita do Rico antes da cirurgia e depois vocês vão sentir uma diferença maior evidente né porque aqui ele já tá arrumado aqui no depois ele já tá arrumado tá aqui então tinha que ser uma foto dele arrumado também ali do outro lado não uma foto dele acordei agora e tô aqui né botar o antes e depois que evidentemente que isso vai favorecer todo mundo a olhar pra essa foto aqui e falar realmente melhorou muito só que o antes do Rico era ele já tinha uma harmonização né já tinha ali um queixinho e tal ele já entrou na fazenda harmonizado e ele já entrou muito bem eu não vi essa quando falavam que ele era feio eu não via dessa forma eu acho que lá atrás as primeiras versões dele né quando ele era mais novinho e tal aí tudo bem né ele era muito magrinho ele sempre se achou muito feinho e tal não sei o que ele mesmo falava já falou disso em várias entrevistas mas agora ele já estava ótimo só que ele tá buscando talvez aí é onde eu acho que eu preciso comentar a perfeição olha lá pronto Paulinho você foi sensacional ali tá a primeira foto quando ele era mais novo aí de fato a foto né ele não era realmente muito bonito né a primeira foto a segunda foto já ele natural ou melhor a mais harmonizadinha com procedimentos é o famoso facelift é a mãozinha leve nos procedimentos certo e aqui é a versão dele bastante procedimentada né Leão é com bastante eu falei isso outro dia com meus amigos mas só pra eles poderem entender que teve muito procedimento eu falei com bastante plástico não é com bastante plástica certo aqui tem muito bisturi aqui já tem uma coisa eu ainda prefiro aquela versão ali de baixo com a camisa branca é então eu também e ele falou uma coisa que me preocupou ele disse assim as pessoas falavam que eu era feio eu fiquei e tal eu estou fazendo terapia eu acho que ele tinha que investir é na terapia porque ele nunca foi feio o que as pessoas acham é um problema das pessoas não é um problema dele né então ele tem que cuidar da cabecinha dele pra poder ficar bem porque eu acho ele simpático eu acho ele tem uma cara marota que eu gosto assim sensual né eu acho nunca vi problema nenhum né então não sei pra que fazer tudo isso e ainda gastou 50 mil reais do dinheiro que ele ganhou lá da fazenda pra que gastar esse dinheiro pra fazer isso gasta pra terapia que é muito melhor menino né essa é minha opinião não gastaria 50 mil reais fazendo isso você ouça se quiser é não é aquilo ele tem que estar feliz tá galera a gente quer que você comente também mas por favor com muita educação com muita né elegância não vem detonar aqui a postura do rapaz porque o dinheiro dele ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele inclusive investir numa mudança facial que hoje é algo muito comum né agora agora pode tirar foto do rico só pra eu poder fazer um comentário que não tem nada a ver com ele especificamente Paulinho obrigado é eu acho que as pessoas estão tentando se encaixar em padrões estipulados e criados pela internet e isso pra mim é muito preocupante a gente tá cada vez menos vendo pessoas naturais facialmente falando e vendo nitidamente os procedimentos que elas fizeram né troca de nariz troca de boca bota boca bota arrebita o nariz pra cima eu vi num avião ontem em que eu vi várias pessoas com esses procedimentos e e eu fiquei assustado porque eu eu tô vendo outro tipo eu tô convivendo no universo com outro tipo de padrão de rosto e eu que sou uma pessoa detalhista eu percebo quem fez e quem não fez então eu não consigo nem prestar atenção no que a pessoa tá fazendo eu fico só olhando ali nossa esse nariz ele tá muito pra cima e tal não sei o que então assim se encaixar no padrão estético dessa nova geração digamos de 2020 pra cá né que é pós pandemia digamos assim que isso ficou mais forte o leão foi embora de novo aí voltou voltou se encaixar nesse padrão eu acho que é muito tóxico muito nocivo pra cabeça porque tem pessoas que não se aceitam depois tem pessoas que mudam aparência e não se aceitam depois né então assim tudo tem que ser feito com acompanhamento psicológico psiquiátrico de uma maneira muito tranquila eu me preocupo muito com isso e eu tô vendo cada vez mais cedo as pessoas fazendo procedimentos no rosto o rico é um cara muito jovem ele deve ter o que 30, 32 no máximo de idade ele é muito jovem então enfim eu não faria eu não faria o que foi feito no forninho de mamãe vai ser o que nós vamos continuar vendo aqui no programa tá bom agora dá uma travadinha de vez em quando uma coisinha assim um botox acho que não faz mal a ninguém pra não ficar dando aqueles pés de galinha e tal tudo bem superchat vamos ver quem é o leão de volta nós temos um superchat já a gente vai ver o superchat já aparecendo na tela aí ó Gabriela Nunes boa tarde meus amores uma pena uma pessoa tão maravilhosa como é o rico ceder as pressões dos juízes da internet se ele estiver feliz agora é o que vale Gabriela você em poucas palavras resumiu o que eu e o leão queríamos dizer o importante é ele estar feliz mas é uma pena ele talvez ter ido atrás dessa felicidade por conta dos juízes da internet eu acho que você gabaritou e fechou com chave de ouro esse assunto aí